Música Oi, fala João E aí meu parceiro Music E aí meu mano Brau Vocês tão aonde meus parceiros Vocês tão perdendo o melhor Meus mano Eu tenho uma surpresinha pra vocês Como é moleque Peraí, tão indo pra aí hein Tô indo pra aí moleque, espera aí, tamo chegando Tamo chegando, tamo chegando Tais pensando que eu sou comédia cachoeira Escuta o som Apaga a luz, aumenta o som que esse baile virou zona Flexiona, flexiona Quando ela escuta o beat o bumbum dela vai na lona Flexiona, flexiona Chama a loirinha e a morena que essas gata tiram onda Flexiona, flexiona Pois é patrão e é tudo nosso e que não for nosso nós toma Flexiona, flexiona Ô mulher faz o que quer com a rabeta, tu é dona Flexiona, flexiona E pina, e pina Toma, toma cachorrona Flexiona, flexiona É o Jãozinho, o Jorge Music e o DJ Brau que detona E aí DG Pra não perder o costume, puxa o solo na sanfona É mais um hit Joãozinho da patrão E o Jorge Music e o DJ Brau, sensacional Puxi Brau, meu irmão, tá marcando aqui, tio O GPS tá marcando, vai tá marcando aqui, tio Esse oeste tá barato de nada Então tem que chegar lá, a festa vai continuar de novo É aqui mesmo, Brau, é aqui mesmo o cantinho do amor, Brau É aqui mesmo, meninos, cai pra dentro Apaga a luz, aumenta o som que esse baile virou zona Flexiona, flexiona Quando ela escuta o beat, o bumbum dela vai na lona Flexiona, flexiona Chama a loirinha e a morena que essas gata tiram onda Flexiona, flexiona Nós é patrão e é tudo nosso e que não for nosso nós toma Flexiona, flexiona Ô mulher faz o que quer, com a rabeta tu é dona Flexiona, flexiona E pina, e pina Toma, toma cachorrona Flexiona, flexiona É o Joãozinho, o Jorge Music e o DJ Brau que detona E aí, DG Pra não perder o costume, puxa o solo na sanfona Safona 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 A CIDADE NO BRASIL